Oi, quer ser sargento? Aqui nos cursos Zambuja, nós temos o curso preparatório para a ESA. Um curso sob medida para a tua aprovação, com aulas personalizadas, material exclusivo, plataforma digital, redação e simulados, além da mentoria pedagógica e professores especialistas em concursos militares. Tudo isso em aulas presenciais nas nossas unidades ou no conforto da tua casa. Entre em contato conosco, vem para a Zambuja. A tua aprovação é a nossa missão.